E olá, vou mostrar para todos vocês o povoado de meia hora, é dentro também do município de Irecê, vamos aí, acompanhe, já estou aproximando aí desse povoado, aí a direita é um condomínio fechado, mas nós vamos mostrar o povoado de meia hora, essa pista dá acesso aí ao povoado de Angicau, meia hora já fica aqui, quase colado na cidade, na sede do município de Irecê, a cidade de Irecê, então, fique conosco aí até o final desse vídeo para você conhecer mais esse povoado, meia hora, olha aí, meia hora, estamos chegando já nas primeiras ruas, pequeno povoado, mas é como eu falei, é quase colado na cidade, já próximas, as primeiras ruas aí de Irecê, minha gratidão a todos vocês, vocês que têm nos prestigiado aí, você que nos assiste aí pode dizer aí, deixar nos comentários aí de onde você está nos assistindo, qual estado, qual país, qual cidade aqui do nosso estado da Bahia, é um sábado ali, momento que eu estou registrando essas imagens, é você na carona, você na carona conhecendo mais um povoado aqui, é o sertão da Bahia sendo mostrado ao vivo e a cores aí para o Brasil e o mundo, aí aqui a esquerda é uma igreja católica, uma quadra aí à esquerda e à frente, atravessando essa pista que há, essa pista, uma quadra poliesportiva aí, muito boa, o povo merece! Um abração mesmo de todo o coração a você, aí que está aí através de sua telinha nos assistindo, contemplando aqui o povoado de meia hora, dentro do município de Irecê, a poucos minutos do centro de Irecê, pegando a pista aqui novamente, passando aqui por esta praça aqui, voltando esse lado aqui que eu não passei, mas olha aí, a igreja aí, igreja católica, e é isso aí gente! O sol de fora aí, a temperatura muito elevada, e é o período aqui, da temperatura ficar muito elevada, aproxima o período das chuvas aqui em nossa região que começa aí no final de setembro, mas nesse tempo já começa aí a temperatura ficar dessa forma aí, há poucos dias até estar fazendo muito frio aqui em nossa região, agora o clima mudou! Então você que é daqui da região e está nos assistindo em outros estados, olha aqui! aqui, nossa região está muito quente, aqui nesse sábado que eu estou registrando essas imagens, não sei o dia que você vai assistir esse vídeo, olha aí, vamos aí já aproximando da rodovia ali, a BA052, conhecidíssima estrada do feijão, é isso aí gente, é como você me fala, onde você não pode ir eu vou e levar até você, e você acaba aí sua telinha contemplando... E até o próximo vídeo! E aí